Olá, tudo bem? Ó, vou tocar pra vocês a música tema do filme Divertidamente na flauta e quem quiser pode pedir a partitura, tá? Que aí eu mando pra vocês Preste atenção, nós vamos usar pra quem tem flauta barroca, como é o caso da minha o fá normal, pra quem tem germânica o fá normal é assim mas em alguns momentos vai ter o fá sustenido pra quem tem barroca, fá sustenido com dois dedos e pra quem tem germânica com três dedos, assim deixa só esse buraquinho aqui do dedo um da mão direita solto, tá bom? esse é o fá sustenido na germânica, fá sustenido na barroca, ok? e se precisar do fá na barroca, pode ser assim tem alguns que fazem assim, eu acho que assim o som fica mais preciso e da germânica é aqui, o fá, sem ser sustenido, só o fá mesmo beleza? Vamos lá e se precisar do fá, sem ser sustenido na barroca, ok? e se precisar do fá, sem ser sustenido na barroca